Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver que está apentando aí um concorrente para o WhatsApp, tem também o Galaxy Note 7 voltando ao mercado e outros destaques. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. Lembra do Alu, o novo mensageiro instantâneo da Google? Pois é, ele pode ser anunciado nessa semana. O Alu pode ser lançado no dia 21 de setembro, de acordo com informações do Evan Blass, que tem um perfil muito conhecido no Twitter sobre muitos vazamentos e lançamentos, e geralmente ele acerta. Ele deixou um tweet lá, Olá Alu, lança essa semana. A Google afirma que o aplicativo é inteligente e que vai aprender com o tempo, com os hábitos do usuário, para depois sugerir frases prontas. Ele vai ter versões para Android e iOS. O Samsung Galaxy Note 7 vai voltar ao mercado, pelo menos na Coreia do Sul. O Galaxy Note 7 teve um problema grave, Cerca de 0,1% dos aparelhos tiveram um problema de fabricação considerado raro, que fez com que dezenas de Note 7 explodissem. Com isso, a Samsung fez um recall, calibrou as máquinas que fabricam o Note 7 e suspendeu as vendas de novas unidades do Fablet. Mas ele pode voltar ao mercado na Coreia do Sul no próximo dia 28 de setembro. Essa informação é de um suposto representante da Samsung, que foi ouvido pela CNN. A assessoria de imprensa da Samsung afirmou para o Tecmundo que não tem informações sobre esse lançamento na Coreia do Sul e que não comenta rumores. A empresa ainda ressaltou que o Note 7 não foi lançado no Brasil ainda. Donos dos novos iPhones, que foram lançados oficialmente na última sexta-feira, afirmam que algumas unidades do aparelho estão fazendo um barulho meio estranho. Eles dizem que é um zumbido, que provavelmente vem de algum componente interno do smartphone. Um canal do YouTube conseguiu captar esse ruído. Por enquanto, a origem desse som não foi esclarecida. Alguns usuários afirmam que ele vem do sistema de arrefecimento do iPhone, o que produz um som parecido com o de uma ventoinha. Só que o iPhone não tem coolers ou algo do tipo. Já o site Apple Insider afirma que o som vem do transmissor RF ou de alguma interferência relacionada a esse componente. Algumas pessoas conseguiram trocar de aparelho, mas isso não resolveu. O barulhinho continuou. E agora olha só, na Rússia, dois dos sites pornográficos mais famosos do mundo estão bloqueados. É isso mesmo. O órgão responsável por regulamentar o conteúdo em massa e de telecomunicações da Rússia baniu o Pornhub e o YouPorn. O motivo está um tanto nebuloso. A proibição se baseia na lei que proíbe produção, disseminação e publicidade de objetos e materiais pornográficos ilegais. Provavelmente tem uma regulamentação da indústria pornográfica na Rússia e o Pornhub e o YouPorn, que tem vídeos amadores do mundo todo, caiu nessa regulamentação. Eles controlam vídeos pornográficos de outros países. E não parou por aí. O perfil oficial no Twitter, do órgão que proibiu os sites, está ativamente respondendo centenas de pessoas que estão reclamando, mas com frases provocativas e até ofensivas algumas vezes. Em uma dessas respostas, o Twitter resgatou um post antigo dizendo para um usuário tentar encontrar alguém no mundo real. A desenvolvedora do Pokémon GO desenvolveu um dispositivo para jogar o game sem jogar. Não, peraí. O Pokémon GO Plus usa Bluetooth para se comunicar com o seu celular e aí ele faz o trabalho de mestre Pokémon. Ele vibra quando tem uma Pokéstop por perto, então é só apertar um botão para capturar os itens. E nem precisa arremessar Pokébolas, porque ele também vibra quando um Pokémon aparece. E aí só precisa de um clique para tentar capturar. Só que nem sempre os bichinhos são capturados, então é bom conferir a tela para ver se deu certo. O Plus custa 35 dólares, uns 115 reais na conversão direta. É isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de tudo que a gente mostrou aqui estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. A gente volta amanhã, até lá!